Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo é o Tipo aqui na Beto Opeda. Eu vou-vos falar daqui a hora de Portugal visita a Lituânia. Finalmente ouvi alguém aí na televisão a falar aquilo que eu acho que é sobre os relvados. Quando o relvado está fraco, quando o relvado está bom. Houve o Carlos Manuel, que foi um ex-jogador de futebol, um bom jogador, dos melhores de sempre portugueses, disse que quanto pior o relvado, se o relvado estiver mau, só prejudica quem é mau jogador. Porque um jogador mau, no relvado mau, ainda se torna pior, tem toda a lógica. E não o relvado mau vai prejudicar o melhor jogador. Isso é... São mitos que se foram criando, passar com os amos e depois um jornalista ouve, um comentador ouve e isso vai-se fluindo. O relvado, este jogo é no sintético. Os jornalistas portugueses não se cansam de falar disso. Nem que fosse no relvado. Portugal tem a obrigação de vencer a Lituânia, que é fraca. Levou um amasso na primeira meia hora frente aos ucranianos. Ouve há partes de jogos em que eles não conseguiam sair da... Ali dos... Não conseguiam passar do meu campo sequer. A Ucrânia fez uma pressão muito forte. E ganhou o trans-0 com naturalidade. O resultado ficou por escasso. Portugal vem de uma grande vitória. O foco tem que ser mantido. Se o foco se mantiver, Portugal vai vencer facilmente esta Lituânia, que vai fazer muita rotatividade. E se eles já são maus, então jogar com alguns palentes, pior vai ser. Portugal deve fazer alguma rotatividade, mas nós temos qualidade para isso. Não me vou alongar assim muito mais. Vou no handicap de menos 2,5 para Portugal. Está 1,85 na Relo de Bet. E é isso pessoal. Um abraço e boas apostas. Tchau. Tchau.